Olha aí pessoal, o tamanho do vagalume cara, que coisa linda, eu só vi esses tamanhos de vagalume no sul com o William mostrando as fotos pra mim cara, eu pensava que não tinha por aqui no agrest não, olha só o tamanho é toscuinho, porque é assim já pessoal, olha só, aqui ó, aqui ó, aqui é farofa com carne, aqui é farofa com carne, não é carro com farofa não acampamento topzerra pessoal, isso é bom demais, não é raiz não, é tubérculo, é, tem poscana, tem um carne de porco e carne de sol, não, carne de porco tem aqui, eu quero a carne de sol tem, olha aí o registro aí, todo mundo aqui confraternando aqui ó, bom demais hein, grava o som, escutando isso é maior aeromédia hein demais E aí pessoal, o que é que estão achando aqui do acampamento aqui de hoje? Pô, show de bola, fantástico, melhor é impossível, melhor é impossível, impossível, arretado Cadê o pet aqui, Vlad? Caralho, pra preparar, pra preparar E o detalhe é que eu quero ser patrinho, mas tem que fazer coisa pra ele Não se preocupe não, vai ter o petzinho aí, olha só, né Estamos cobrando o pet do Vlad, que é importantíssimo, porque é padrão o negócio aqui, rapaz Bom demais galera Eita pessoal, bom demais o acampamento aqui de hoje Deu certo né, Vlad? E apoio? Melhor e estrela Melhor e estrela Eu morro É isso aí Sou demais velho Tô demais velho Tchau E aí Entendi Tchau 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 Amém. Fala galera, beleza? Bom dia para todos. Estou aqui pessoal, em um grande amanhecer aqui na Serra do Ponto, em Brasileiro Amado de Deus, exatamente mais ou menos em 5 e pouca da manhã, o frio aqui é bastante grande, mais ou menos aqui a temperatura está de 15 graus a 14. Está gelado aqui, a sensação muito boa a opção de estar aqui, neblina forte nessa parte agora da manhã, quase que não conseguia chegar aqui na pirâmide, sozinho, queria dar aquela pedra registrada, olha só como é que está, tudo fechado. Nós estamos aqui, né galera, quase que não conseguiu nada disso, o pessoal agora está no ponteiro, mas é muito massa, a sensação daqui é muito massa, e eu gostaria de mais que vocês estivessem aqui para prestigiar esse momento aqui. Então pessoal, e agora fazer o nosso agradecimento, né? Nada mais do que nada menos, né? E aí deixar aqui fazer um tótem, né? Fazer um pilarzinho de pedras, né? Para os futuros guias, futuros vivenciales que vão viver sobre esse lugar. Fazer aqui um tótem logo, e deixar aqui já para o pessoal que vir, já se guiar por ele. Fazer aqui um tótem logo, e deixar aqui um tótem logo, e deixar aqui um tótem logo, e deixar aqui um monteiro para o pessoal, e deixar aqui um tótem logo. Fazer aqui um tótem logo, e desmarly queria a vocês, e que você conheça um tótem logo? Então é isso aí meu totem pessoal, né? Para vocês que vierem para cá, façam também para o pessoal se guiar para cá, beleza? Agora vamos fazer um agradecimento, né? Deixar aqui algumas pedras na pirâmide para ir devagarzinho na pirâmide que se ergue novamente. E essa pirâmide foi feita pelo Louis Voltier, né? Aí pessoal, essa pirâmide já foi destruída, né? É só pensar que tinha ouro dentro dela. Aceitei. Mas vamos manter o que foi deixado, né? Vamos reconstruir ela. Todo mundo que vinha aqui, farei a sua parte e levantar essa pirâmide novamente, tá certo? Tchau. 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 Confesso que estou muito emocionado, pessoal. Estar aqui na Serra do Ponto a 1.995 metros de altitude, 1.200 metros de altitude. maior serra de Pernambuco. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Um desejo que ficará arcado por toda a eternidade e principalmente na minha memória. Irmão. Tchau. Olha aí, mais um vídeo aí na parte da manhã, a pessoa já se levantou. Tomamos naquele velho café reforçado. Né? Daqui a pouco descer, né? Descer a serra. Como foi que? Só no... Caffezinho mateiro. Serviço para todos vocês aí, né? Café é muito massa Olha aí pessoal, um bom dia aí Bom dia Bom dia Bom dia Eita galera Esse agora está sendo o nosso penúltimo vídeo De hoje Nessa grande aventura Aqui na Serra do Ponto Estamos ajeitando agora para desmontar Nossa barraca E chegou o fim de um acampamento Mas é assim mesmo né pessoal Mas foi bom a grande aventura Muita história boa para contar Muita brincadeira, muita resenha É isso aí Futuros vivências vão ter por aqui Essa não foi a primeira Vai ser a primeira de muitas Muitas histórias boas para contar Então quero agradecer aqui a todos né Que vieram para esse acampamento Nossos amigos aí E se embora né pessoal Fazer aquela coleta né Deixar o local todo limpo Olha aqui só O que a gente deve fazer aqui ó Coletar o bicho mesmo Olha Esse aqui é a radia do grupo O pessoal vai coletando Olha lá Papel aqui ó Olha aqui os irmãos fazendo aqui ó A limpeza No mato né Responsabilidade né pessoal Deixar tudo limpo na natureza né Do jeito que a gente veio Tem que deixar né Do jeito de acordo Como é né Então vamos fazer a nossa parte né Para deixar tudo certinho né E a natureza agradece É isso aí Vamos lá o pessoal qual foi a sensação de vocês aqui nesse acampamento que passamos aí é que vocês acharam aí então pessoal isso aqui tá sendo um vídeo aqui né fazer um resiste aqui deixando aqui a marca da gente aqui é muito massa muito feliz aqui de vocês ter contemplado com a gente aí essa aventura viu é muito massa sempre selva né é uma pena galera que tudo se acaba né por hoje por hora né último acampamento da gente né na Serra do Ponto aí vai estar aí o vídeo aí né da nossa aventura aí para a gente relembrar deixar toda a possibilidade aí para a galera conhecer quem quiser procurar o nosso irmão aqui Heraldo né quem quiser falar com ele aqui ó passar meu contato aí já que o contato dele aqui é o guia daqui da Serra do Ponto né quem quiser também fala aqui com o Vlado Aventureiro né para combinar todo mundo junto e a gente sobe todo mundo aqui junto a retada né estamos aqui feito com equipe beleza então deixar aqui as últimas palavras aqui para o nosso irmão aqui né o que precisar Instagram Facebook aí contato dele aí chegar junto aí beleza é que você diz aí de hoje aí meu irmão pronto pronto hoje a gente vai caminhar mais três quilômetros até o estacionamento na caminhada aqui então a gente já recolheu todo o lixo e vai descartar no local adequado né não vai deixar aqui na natureza e vamos bater o último registro aqui do grupo para dar mais uma passadinha ali no último virante para seguir viagem é isso aí então galera não deixa aí de compartilhar aí compartilha com a galera aí gente chega junto aí deixa aquele like né comenta se inscreve aí no nosso canal né para fortalecer mais e mais se você quer e gosta desse conteúdo né é só seguir a gente né quiser fazer uma excursão para as aventuras aí chega junto que a gente tá aqui beleza e vamos embora beleza galera até a próxima aí e agora vamos pegar a trilha para voltar para casa valeu Selva o pessoal antes a gente se embora totalmente a gente vai dar um pulo aqui na na seda da garganta aqui né então tem uma fenda um desfiladeira aqui né penhasco para a gente observar fazer aquele registro e mostrar aqui a vocês então galera chegamos por aqui já na fenda aqui precipício mesmo pessoal olha só que penhasco olha só que tá doido mas é muito bonito aqui pessoal aqui é a famosa trilha da garganta né pessoal fala né que para vir para cá para sair do ponto também é uma trilha bem puxada para quem gosta é um negócio bem radical mas é top então galera esse foi agora o nosso último vídeo né a gente vai se ver agora em uma grande aventura mais para frente aí vamos marcar aí a próxima galera galera Até a próxima aventura Legendas por TIAGO ANDERSON